Continue assim e poderá ser o próximo chefão. A família lhe pede mais um favor. Queremos Capital City. O único meio de conseguir isso é eliminar completamente todas as outras famílias. Não deixe traços. Nada. O chefão espera muito de você. É seu último pedido. Qual é o problema? Estou ouvindo. É. Vamos entrar! É. E aí, otalho. Sem problema! Sem problema! Qual é o problema? Ei, otário. Está preso. Ei, otário. Ei, otário. Ei, otário. Estou ouvindo. Vou conseguir. Ei, otário. Ei, otário. Ei, otário. Vamos fazer. Ei, otário. Ei, otário. Ei, otário. Estou ouvindo. Vamos fazer. É. Vamos fazer. Respeite o padre. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou embora. Ei, otário! Sim, chefe. Estou vivo. Vamos fazer. Vamos fazer. É. Vamos fazer. É. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. É. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Qual é o problema. Vamos fazer. É. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Como posso ajudar. Qual é o problema. Qual é o problema. Vamos fazer. 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 Vamos. 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 Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos. Vamos fazer. 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 É. É. Qual é o problema. Estou vindo. Vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Ei, otário. Alô, entrei. É. Ok. Sem problema. VouAwko, vou Vai ser. Vai ser outro xD Sinho agora. Não vai ser o xD Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Qual é o problema? Vamos nascer. Estou ouvindo. Vamos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Sem problema! A CIDADE NO BRASIL Sim, chefe! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Sem problema! Entrem! ... 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 Sem problema! Vamos! Ei, otário! Entrem! Sem problema! Sem problema! Alô? Vamos! Como posso ajudar? Está preso! É claro! Está preso! Está preso! Está preso! Está preso! Ok! Ok! Sem problema! Vamos pegá-los! Vamos! Está preso! Vamos pegar! Sem problema! Entrem! Vamos pegá-los! Vamos cai-los! É um balanho! Entrem! Vamos pegar! Vamos pegar! Entrem! Entrem! Sem problemas! Sem problemas! Eu obedeço! Eu lhe envio os meus respeitos! É claro! Vamos fazê-lo! Sim, chefe! Vamos entrar! Entrem! Não, não, não... A CIDADE NO BRASIL 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 Fth F F F F F F F F F A CIDADE NO BRASIL Como posso ajudar? É claro! Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Vamos! É, é, qual é o problema? Estou... Estou... É, é... Entrei! Um canto... Vamos entrar! Vamos entrar! Entribuirmos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem problema! Sim chefe, vamos! Alô? Sem problema! Alô? Ok! Vamos! Ok! Vamos! Vamos! Eu lhe envio os meus respeitos. É claro. O que precisa ser consertado... É claro. Não! Não! Respeite o padrinho! É claro! Sem problema! Alô? Vamos! Ok... Ok... Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Como posso ajudar? É claro Eu lhe envio os meus respeitos É claro Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! 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 Alô? Vamos! Sim, senhor! O que precisa ser consertado? É claro! Respeite o padrinho! É claro! Qual é o problema? Vamos fazer! Vamos fazer! Como posso ajudar? É claro! Vamos fazer! 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 Vamos! 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 Vamos fazer! Sim, senhor! Vamos fazer! Vamos! 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 Alô? Entrem! Entrem! VAMOS ENTRAR! VAMOS ENTRAR! ENTRE! ENTRAR! ENTRAR! VAMOS! A CIDADE NO BRASIL Eu lhe envio os meus respetos Ok Sim senhor Ok Vamos pegá-los Sem problema Ei otário Vamos Sem problema Vamos Vamos entrar! Sim, chefe! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Ok! Vamos! Vamos! O que precisa ser consertado? É claro! Sim, chefe! Entrei! Vamos! Vamos! Sem problemas! Vamos! Sem problemas! Sem problemas! Vamos! Vamos! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Não há mais! Sem problemas! Sem problemas! A CIDADE NO BRASIL Alô? Entrei! Não tem problema! Vamos entrar! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem problema! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOS CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem problemaFinski Nãoケeron A CIDADE NO BRASIL V yolj game Se opportune Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. um eu 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 a um não Sem problema! Sim chefe, vamos! Alô, ei otário! Ok, vamos entrar! Sem problema! Sem problemas! Entrem! Ok, vamos lá! Sem problema! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que precisa ser consertado? É claro! É claro! Alô! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sem problema! Sem problema! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Sem problema! Sem problema! Ok! Vamos lá! 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 Sem problema! Sem problema! Ah! Sem problema! É! Que! Vai ser! Tadda! 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 Vamos, vamos, sem problema, sem problema Ei, antalho Vamos entrar Sem problema Pegue-os 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 Ei Sim, senhor Pegue-os 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 Alô? Entrei! 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 Vamos! Vamos! Sem problema! Sem problema! Eu lhe envio os meus respeitos. É claro! É claro! É claro! É claro! Ok! Sim chefe! Vamos! O que precisa ser consertado? É claro! 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 Alô? Entrei! É claro! É claro! É claro! É claro! É claro! É claro! Tem! Tem! Sem problema! Sem problema! É claro! Ok! Qual é o problema? Vamos fazer! Vamos entrar! Ok! Se encher! Segue o problema! Entrem! Segue! 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 Segue o problema! Vamos! Sem problema! Segue o problema! Ok! 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 Estou ouvindo! Segue! 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 Alô! Vamos entrar! Qual é o problema? Segue! 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 Sem problema! Vamos pegá-los! Vamos! Entrem! Ei o traço! Sem problema! Ei o traço! Vamos! Vamos pegá-los! Sem problema! Ei o traço! Vamos pegá-los! Ei o traço! Vamos! Vamos pegá-los! Sem problema! Vamos! Ei o traço! Vamos pegá-los! Sem problema! Sem problema! Ei o traço! Vamos! Vamos pegá-los! Vamos pegar! Sem problemas! Sem problemas! Ok! Sim, chegamos pegá-los! Oh! Oh! Vamos! Sem problema! Vamos pegá-los! Vamos! Sem problema! Vamos! Ei, otário! Vamos pegá-los! Vamos pegá-los! Sem problema! Entre! Vamos! Vamos! Vamos entrar! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Muito bem, a cidade é sua e você fez tudo o que era esperado. O chefão e sua família lhe enviam os mais profundos respeitos e desejam que sua carteira esteja sempre cheia, sua pistola sempre pronta e seus filhos sejam muitos e seus impostos baixos. Você não será esquecido. A família pedirá por seus serviços no futuro próximo. Portanto, não saia da cidade e fique perto do telefone. Não saia da cidade. 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 Não saia da cidade.